E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês mais um vídeo de Lore barra curiosidades do universo de Monster Hunter. No último vídeo a gente falou sobre uma corporação importante que é a Guilda de Caçadores e hoje a gente vai falar sobre uma outra corporação, tá? A gente vai falar da paleontologia no universo de Monster Hunter, mais especificamente aí do escrituário de paleontologia real, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando, esse vídeo vai estar na nossa playlist, que por enquanto eu estou chamando de Universo Hunter, ok? Se você quiser encontrar outros vídeos, dá uma olhadinha por lá. Para você que está chegando no canal pela primeira vez, fica o convite para se inscrever, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e não esquece de deixar aí sua avaliação, se você puder deixar a avaliação logo no início do vídeo. Eu agradeço demais, se não, lá no finalzinho, não esquece que é muito importante, tá? Para que o YouTube possa espalhar o nosso vídeo aí para mais pessoas, beleza? Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como falei para vocês, o assunto do vídeo de hoje é sobre paleontologia no mundo de Monster Hunter e quem é responsável por isso é uma organização pública chamada de Escrituário da Paleontologia Real, tá? Que está presente em todo o mundo de Monster Hunter. Quais são as responsabilidades, né? O que essa organização faz na prática? Eles são estudiosos, pesquisadores, eles estudam e observam a ecologia de várias espécies de monstros, desde herbívoros, né, que são inofensivos, até os mais temidos dragões anciões. Devido a muitos mistérios sobre algumas espécies de monstros, os escrituários da paleontologia real estão constantemente estudando-os e adicionando novas informações sobre esses monstros, quando se faz necessário. Na prática, para nós jogadores da franquia, né, sempre que tem um novo jogo, sempre que tem novos monstros chegando, ou mesmo variantes, subespécies ou informações novas de ecologia, na prática a gente vai aprendendo mais, né, e de alguma forma também esses pesquisadores vão atualizando esse catálogo, né, e toda a informação que a gente tem de paleontologia no universo Hunter, ok? Como eu falei anteriormente, se trata de uma organização pública. Todas as informações da pesquisa dos escrituários da paleontologia real são dadas ao time de observação de dragões anciões, que é um outro time, vai ser tópico de vídeo aqui depois. O time de observação, então, entrega essa nova informação à guilda de caçadores, na forma de revistas que são vendidas aos caçadores para informá-los sobre as novas descobertas em edições mensais conhecidas como Hunting Life Magazine, que, na tradução, fica algo como uma revista sobre ecologia de caça. Novas descobertas também são lançadas na forma de enciclopédias, tá? Já devem ter visto por aí algumas enciclopédias do universo de Monster Hunter, das quais contém muito dessas informações aí descobertas pela equipe da paleontologia real, ok? Falando agora um pouquinho do trabalho de campo dessa equipe, os escrituários da paleontologia real também são conhecidos por viajar em grupos, trabalham nos habitats naturais dos monstros, né? Tentam estudar ali em loco e também sempre estão buscando descobrir novas espécies. Esses grupos, eles são protegidos de monstros por seus próprios guardas pessoais. No entanto, às vezes isso pode dar um pouco errado, tá? Às vezes os guardas não são o suficiente para proteger os pesquisadores dos monstros, então a guilda dos caçadores é conhecida por solicitar alguns caçadores, né, mais especializados para que possam acompanhá-los. É uma espécie de proteção extra. Com isso você entende melhor, né, quando a gente faz algumas caçadas ali nos jogos, acompanhando algum pesquisador de campo, por exemplo. Essa é uma parte, né, em que a gente está fazendo a proteção. Apesar dessa proteção extra, os grupos ainda correm risco de serem mortos por monstros no campo, enquanto fazem ali os seus estudos. Um exemplo disso é o caso de um Devil Joe que devorou um grupo inteiro. Esse grupo tinha alguns caçadores muito habilidosos, e ainda assim, né, todos morreram ali enquanto estavam fazendo esse estudo. O grupo de escritórios da paleontologia real pode acabar se perdendo também e desaparecendo enquanto se arriscam em terras inexploradas, como, por exemplo, alguns que se perderam quando foram em busca de explorar terras do novo mundo, né? A gente viu aí, por exemplo, em Monster Hunter World. Então, faz parte das suas atividades se arriscarem em locais inabitados, né, e locais que ninguém teve coragem ainda de colocar os seus pés. Aproveito aqui para citar alguns dos escrituários da paleontologia real que são mais conhecidos. O primeiro deles é o John Arthur. Ele foi o primeiro líder dos escrituários da paleontologia real e é um famoso caçador também. Ele ficou conhecido por criar uma rica árvore ecológica dos monstros, tá? É reutilizada por toda a base científica do mundo Monster Hunter, e também ficou conhecido por sua paixão pelas muitas espécies do mundo. John Arthur também gostava muito de coletar dados em campo, em algumas áreas perigosas em que a maioria dos caçadores temiam se aventurar. Não importa o tipo de ecossistema, ele queria estar lá. No entanto, enquanto estudava na grande floresta, ele desapareceu misteriosamente e apenas uma página do seu livro foi encontrada. A página dizia o seguinte, abre aspas, Curiosamente, um velho livro rasgado sobre dragões anciões foi encontrado na região do vulcão, junto com uma página que dizia o seguinte, abre aspas, Escrito por John Arthur, sugerindo que ele ainda estava vivo em algum lugar do mundo. Desde então, seu desaparecimento permanece um mistério. Outra personalidade importante é o Gustav Ron. Ele é o líder que sucedeu o John Arthur nos escrituários da paleontologia real. Ao contrário da maioria dos outros membros, Gustav Ron não seguia exatamente a mesma visão de John Arthur. Ele era mais interessado em história e preferia manter as informações dos monstros escondidas nas sombras. Ele não gostava muito de passar essas informações para todo mundo. Isso levou muitos membros escrituários da paleontologia real a seguir principalmente os exemplos que John Arthur havia deixado como legado. em vez dos exemplos de Gustav Ron. Outro paleontólogo importante é o D'Arrendino. Ele é um especialista em dragões anciões entre os escrituários da paleontologia real. Ele é considerado como John Arthur em muitos aspectos da sua filosofia de vida. D'Arrendino escreveu relatórios sobre vários dragões anciões, como Teostra, Tuxalo da Hora e Iyama Tsumaki. D'Arrendino até pesquisou lendas como o lendário Fatalis, por exemplo. E para fechar aqui, o último paleontólogo que eu vou citar é o Sir Benes. Ele era um membro da equipe de escrituários da paleontologia real e ele também recebeu o título de cavaleiro. Como ele era muito bom com desenhos, ele conseguiu descrever com muita precisão tudo aquilo que os seus olhos viram. Ao mesmo tempo, ele tinha também a capacidade de retratar esses monstros de vários documentos e também monstros que eram relatados em lendas. E mesmo essas pinturas de lendas e de monstros que não se tem tanta certeza da sua existência, eles são muito considerados por todos os acadêmicos do mundo de Monster Hunter. As peças de arte mais populares de Sir Benes são as de Ha Zhang e de Lao Shanlang. Embora suas pinturas sejam desenhadas pela imaginação, as características dos monstros são quase completamente capturadas. Com isso, meus amigos, sinalizamos aqui mais uma peça do quebra-cabeça desse mundo rico, uma entre várias corporações importantes do universo de Monster Hunter. Bem como suas funções e algumas pessoas cujo legado tem um destaque na franquia. Eu espero que vocês estejam gostando das informações. Gostaria de lembrá-los que esse vídeo vai estar na nossa playlist Universo Monster Hunter. Você vai encontrar outros vídeos importantes, tá? E que essa playlist vai se expandir com o decorrer do tempo. É importante, se você está curtindo esse conteúdo, deixar um comentário nesse vídeo. Os comentários são o que mais fazem o YouTube entregar o vídeo para outras pessoas, tá? Então, conto muito com o apoio de vocês. Não esquece de deixar a avaliação também, o like ou o dislike. É importante que vocês deixem também, tá? Se você está gostando do conteúdo, considere se tornar um membro apoiador aqui do canal. Dá uma olhadinha no botãozinho azul aí para se tornar um membro. Vocês ajudam muito na produção do conteúdo e também na continuidade aqui do canal, bem como no nosso crescimento, tá certo? Eu conto muito com o apoio de vocês. Se você quiser apoiar também, eu sempre deixo alguns links aí na descrição. Então, se você está pensando em comprar um novo videogame, algum acessório, algum livro, qualquer coisa lá na Amazon, vem aqui no canal, acessa um dos links que eu deixo na descrição. Se você acessar a Amazon por um dos meus links, qualquer produto que você comprar por lá, automaticamente você está apoiando o canal. Por fim, eu deixo aí o convite para quem quiser participar do nosso grupo do Discord, tá? O link vai estar na descrição, bem como o link das minhas outras redes sociais, o Instagram e o Twitter, se você puder seguir lá também. Vai ser muito bom trocar uma ideia com vocês nessas outras redes sociais. E eu vou ficando por aqui, então. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!